Pensei que o amor só era uma lenda, não tinha ideia, até te contar, me importar Eu sempre tive muitos prazeres, nunca se humilde, até te contar, até te contar Eu vou seguir as queridas da cena, eu tô cansada de não olhar, não vou ter por você Eu pego da flood, tudo beleza, eu tô cansada de não olhar, não tem ideia, até te contar grants lenda